Vou te bater, porque rimando eu sou verdadeiro OLB, cê vai ver que eu sou freestyleiro Então eu vim dominar o seu chiqueiro Você é o lobo e eu sou lobo em pele de cordeiro Porque minha rima é boa, improvisada Eu sou surpreendido que cê não imaginava Então veja só meu camarada Que o ataque sujo vem da parte que cê menos esperava Da minha mente que chega, impacta Mas esse MC fica só na lástima E hoje na batalha eu abuso, é o lobo Porque nesse texto sabe que eu me lambuzo E vou de pouco em pouco fazendo essa parada Com rimas boas, vejo no seu peito é ser a águia Só que eu vim te matar no instrumental Águia anda com águia, não se mistura com pardal Porque eu tô rimando no caminho Fazendo rimas como se fosse um canarinho E adivinha o tamanho do meu berro Faça a gaiola derreter por causa de bem pra trinca ferro Vem, vai morrer Vai morrer Você que quer rimar em cima dessa instrumental Por isso com certeza meu ataque é fatal Hoje cê vai tomar logo a um pau Realmente eu sou um lobo Que apresenta um lobo mau Ou seja, hoje contra mim cê vai perder Eu faço esse freestyle e parei para interpretar Eu não sou lobo nem império de cordeiro Mas não convinha que no lobo No corpo vira falhar E aí, cê quer uma construção aqui mas foda Eu faço esse freestyle que já chega e incomoda Eu não sou pardal, eu não sou pardal Meu tiro é de me abalo, meu freestyle é um parafal Aqui contra mim você não guenta quando hoje eu tô rimando Meu freestyle é ferramenta Sabe por que você é em perna? Eu aprendi com o platão como mora na caverna Você entende como é isso? Não tenho compromisso, não é critério Faça aí mas mano, sabe que cê vai perder Porque quando eu rimo eu sempre que levei a sério Pode virar o beat que eu vou aqui espancar Por isso na minha frente cê vai apanhar Esse aqui é o ad, por isso eu é o moleque Quando ele rima ele não é o Ivan Ced Tô vendo que você não vai aqui aguentar O seu pensamento só consegue regredir Só que eu tô pronto para vir te atrasar Não sou um lobo mas eu tô pronto para rugir Entende que eu tô na picadilha Eu sou um lobo e essa aqui é minha matilha Ei, contra mim aqui cê vai perder Não adianta irmão, eu tenho muito R.A.P Se você olha no meu olho, então não pede calma Hoje eu sangue suco, vou arrancar sua alma Hoje não tem como aqui cê me passar Tô preparado em rima, eu tô pronto pra te peitar Por isso mano eu nunca desespero Melhor você manter todas as respostas Não se vai tomar de dois a zero Por isso que eu sempre vou rimar Eu tenho um trocadilho, coisas pra interpretar Eu olho no seu olho, por isso eu tô desenvolvendo Eu falei que ia te ganhar o áudio, você tá tremendo? Levanta a mão família, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Se vocês amam essa cultura, joga as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu vou rogar que você for com caramelo Vai tá lá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pra mim você é um sequela Você vai entender que na batalha é ser ramela Você não sabe sobre a rua, muito menos sobre a ruela Tô temendo tipo pitbull pra arrancar sua canela Antes do ataque, sempre vem agressão O seu ataque pra mim foi só regressão Você vai ver que ser ramela O cara não te ensina a viver na caderno Ele te tira dela Platão, foi o que você disse A sua rima na batalha foi pura burrice LB, vou te responder Tintim por tintim Vai ser por batalha que hoje você vai perder pra mim Você fez um papel de otário Venho com a sua matia Mas perdeu pra um soco E eu sou o lobo solitário E adivinha quem domina essa city Um homem de negócios dominando igual Wall Street Porque o ad não é street view Mas se for rima cê vai ver que cê é imbecil Porque pra mim cê é uma babaca Isso é logo livre E mano, se eu não encontro as chances no mapa Respondi por isso Meu best é verdadeiro É o que ganhei de 3 a 0 Cê nem vai levar pro terceiro Ai, que que é isso? Tá tenso Foge não, sou Fica aqui do meu lado Ó a bonita